Durante as investigações da 38DP, Irajá, ficou comprovado que Savoy tinha outras quatro namoradas. No entanto, Vivi era considerada a sua preferida. E isso significava mais tempo para viajar com ela, além de ser a que ganhava mais presentes. Na viagem para Ubatuba, no litoral de São Paulo, Savoy alugou um apartamento para ficar com ela e um casal de amigos. Nas fotos apreendidas pela polícia, Vivi aparece exibindo várias pulseiras e um cordão de ouro. O criminoso confiava os segredos da sua quadrilha a Vivi. Até o dinheiro da venda de drogas ele deixava com ela. Uma terça-feira, por exemplo, Vivi contou que pegou 5 mil reais com um traficante do grupo. Eu estava indo para a casa da minha mãe e passei no Morro da pedreira. Peguei 5 mil reais com Betinho, que era a pessoa de confiança de Arley. Depois entreguei o dinheiro ao meu pai. As roupas de Savoy também eram compradas por Vivi. Ela não poupava dinheiro para vestir o traficante namorado. Ela falou ainda do dinheiro que ganhava de Savoy. Minha mesada variava entre 500 reais e 1 mil reais por semana, dependendo do movimento do morro. Em seu primeiro depoimento, Vivi explicou que estava ajudando a cuidar de Savoy quando os dois foram descobertos pela polícia. Segundo a moça, o namorado estava escondido num morro para se recuperar de uma hepatite. No dia em que foi presa, ela falou que gostava de Savoy, ele me tratava bem. Era carinhoso comigo. No dia seguinte, entretanto, ela prestou um novo depoimento na 38DP, depois de conversar com advogados. Vivian falou que estava tentando terminar o relacionamento com o bandido e que, em agosto, Savoy espancou. Ele dizia que se eu o largasse, ele pegaria a minha mãe, a torturaria e depois a mataria. Gravação 1 Mãe da filha, amor, tem alguma coisa aí pra mim? Arley, de que? Mãe da filha, de que? Arley, dinheiro? Mãe da filha, é? Arley, pô, cara. Não te expliquei o bagulho. Só vou receber o dinheiro segunda-feira. Mãe da filha, pô, tu falou final de semana, falou sábado, sábado, sábado. Arley, eu falei que ia fazer o dinheiro, e só tinha dinheiro segunda-feira. Mãe da filha, dá pra mim só segunda. Arley, te dou segunda. Mãe da filha, tem uma festinha aqui. Daquele dinheiro que tu me deu tem 4.500 reais. Aí eu vou tirar o dinheiro pra comprar uma roupa pra ela ir pra festinha e comprar um presente pra garotinha. Arley, não pode baixar mais de 4.000 reais, não pode. Gravação 2 Arley, quanto é que é a calça? Namorada, não sei. Arley, compra? Namorada, pode. Arley, tem quanto contigo daquele dinheiro que deixei contigo ontem? Namorada, acho que tem 50 reais. Arley, que é isso? Tu gastou quanto? Namorada, tô falando a verdade. Arley, tu gastou com que? Namorada, ah, eu comprei minha blusa. Arley, não. Mas não sobrou só isso, não. Tu gastou com mais coisa, compadir. Namorada, sobrou. Arley, pega mais 50 reais, ai, tá. Namorada, ah pai, só 50 reais. Arley, pega mais 100 reais daquele dinheiro aí e não mexe mais, não. Namorada, só. Arley, só, tchau. Gravação 3 Namorada, amor, me dá um dinheiro maneiro pra eu comprar uma roupa de frio pra mim e pras garotas. Arley, pelo amor de Deus, compadir, calma aí. Só me liga pra falar em dinheiro, compadir. Namorada, tô falando pra comprar a roupa. Arley, mas calma aí, pô. Virem membro do canal por apenas 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu. Eternatra, pra lá, só. Arley, eu vou falar em dinheiro. Eternatra, seu Deus, com o transportation do canal. Obrigado.